Sobre como surgiu, cara, essa paixão aí pela NBA, pelos esportes americanos, pelo futebol americano, e como você entrou nessa caminhada de apostador também. Bem, a paixão pelo basquete acho que vem de berço. Meu pai, desde moleque, jogou tudo. Futebol, basquete e tudo mais, handball, tudo. Mas ele sempre falava, né? Falava do Jordan, Jordan. Eu, graças a Deus, pude acompanhar o finalzinho da carreira do Jordan. Então, eu comecei... Em 96, eu lembro da despedida do Oscar Schmidt. E esse ano, no começo desse ano, ele foi fazer uma palestra em Manaus. E eu tinha uma camisa dele desde os meus 15 anos. Ele etografou, eu não conseguia nem falar. Eu só chorava. Então, minha paixão vem desde o Oscar Schmidt. Em 96, eu lembro da despedida dele pela seleção brasileira nas Olimpíadas de Atlanta, em 96. Então, desde lá, aí vem o Jordan 98, que eu vi também aquele arremesso final que ele fez, que tem até o The Last Dance, né? No Netflix. E desde lá, sempre fui louco pro basquete. E as apostas vieram em 2015, né? Logicamente, no futebol, como 99% dos brasileiros. Mas eu sempre amei basquete, né? Falei, cara, tem muita gente aqui no futebol já. Naquela época, em 2015, já tinha um pessoal baixo. Você, por exemplo. E assim, porra, tem pouca gente aqui no basquete, né? Porra, você assistir uma coisa, né? Como torcedor, mas você como apostador é outra coisa. Eu vi isso no começo, né? Falei, cara, peraí. Peraí que eu tenho que ir agora estudar no meu viés de apostador, né? Não é viés de torcedor ou de fã de basquete. Então, eu fui atrás, muitos sites americanos. E a SPN americana, por exemplo, é um site que eu devoro quase todos os dias. Então, fui estudar. E agora tem até... Não sei se tu sabe, tem a SPN Bet nos Estados Unidos. A SPN lançou a sua casa de apostas. Então, eu fui estudar, né? Então, até com o nosso amigo Danilo Pereira, fiz o curso dele, que é para futebol, mas também me ajudou muito nos mercados, né? Specificação. Specificação, mercado de handicap asiático. Quando a gente chega no mundo das apostas, é vitória ou derrota, né? A gente só sabe isso. Aí fomos estudar over-under, handicap. Então, o Danilo Pereira, mesmo sendo de basquete, me ajudou muito de futebol, desculpa. Me ajudou muito em termos de precificação. Então, ali foi o pontapé inicial para eu começar no basquete. Que massa, cara. Muito bom. Você teve alguma referência, assim, para poder se espelhar, que já fazia basquete? Ou você, naquela época, 2015, eu não consigo imaginar uma pessoa já que esteja... que já fazia um trabalho bom nessa área? Você conseguia ter isso ou você teve que ser na raça mesmo? Eu lembro do meu amigo Veiga, né? Que ele estava no basquete, né? Porque ele estava no Não Quero Apostar. Mas ele fazia um pouquinho de tudo, né? Até hoje. Ele fazia beisebol, que ele ama beisebol, e também NBA. Mas tinha pouquíssima gente. Então, eu lembro realmente dele. E tanto que teve um site que até hoje eu utilizo, que é o Hotwire, que é de escalações da NBA, que eu peguei dele. Então, ali, e ele foi uma referência ali, e depois virou meu amigo. Agora a gente faz lives ao vivo. Então, ele foi um cara que lançava os vídeos no YouTube também. Era muito raro você ver basquete. Agora você consegue ver muitos naquela época. Então, o Veiga foi um dos caras... Foi o primeiro cara que eu vi apostando em basquete, que eu me espelhei um pouquinho. Obrigado.